Salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de Assassin's Creed Odyssey. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar muito XP e o melhor galera, você não precisa fazer nada e é em poucos minutos. Mas antes de passar essa dica pra você aqui, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, tá? Vem esse botãozinho de se inscrever logo abaixo aí. Já se inscreve, ativa o sininho pra você receber as melhores dicas aqui do canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo pra ajudar, valeu? Então galera, o link dessa história vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Vocês vão adicionar a história pelo link, depois nós vamos lá em missões, ver histórias. Vamos tá marcando a história aqui. Beleza, história marcada. Vamos voltar aqui no mapa aqui. Galera, essa história aqui tá em Megares, tá? Megares aí que tá próxima de Beócia e Ática. Então fica em Megares, próximo da floresta ocupada de Tripodisco. Então é em Megares, beleza galera? Bom, marcamos a história aqui. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar aqui como ganhar muito XP. E o melhor, você não vai fazer nada. E é em poucos minutos mesmo, viu? Galera, eu vou estar deixando uma playlist aí nos comentários fixada, tá? Com várias outras dicas também aí pra vocês ganharem muito XP, recursos e equipamentos, tá? Então depois vocês conferem aí nos comentários aí a playlist, valeu? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou dicas também, pode estar deixando nos comentários aí. Eu vou estar olhando aí com o maior carinho e ajudando vocês da melhor maneira possível aí, galera. Bom, iniciamos a história aqui. Já vamos lá no ponto marcado aqui. Galera, vocês vão ver que dá pra ganhar muito XP e não precisa fazer nada. Bom, chegando aqui, vamos só acompanhar ali, ó. Só acompanhar o pessoal brigando. Aí, beleza, ganhamos aqui Drachmas. Mais 17.160 de XP, galera. Como vocês veem, é uma quantidade muito boa, né? Vamos estar repetindo a história aqui mais uma vez. Pra ver quanto nós vamos ganhar aqui dessa vez. Lembrando aí que os valores vão sempre variar, tá, galera? De acordo com o seu nível aí, pode ser mais XP ou pode ser menos, tá? E galera, não esqueça de estar deixando o like pra ajudar, hein? Tá iniciando a história aqui de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Avaliem bem a história aí. Lembrando que os valores vão sempre variar, cada vez você repetir, tá bom? Deixa aí nos comentários se você tá ganhando muito XP aí, nessa quest aqui, tá? Não esqueça de estar avaliando sempre bem as histórias pra ajudar o pessoal que cria aí. E pra continuar ganhando, você pode reiniciar aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.